E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal. Vamos falar de jogos econômicos. Mas vamos um recado rápido aqui. Nesse final de semana, na Ludo Joderim em São Paulo, vai ter esse Joga Junto com Jogame. Na descrição do vídeo vai estar o link do evento. Um outro recado é que vai rolar a Copa Aftermath de Board Games. A única coisa que eu posso adiantar é que vai ser pelos stories do Instagram. Então fica ligado nas redes sociais do Aftermath pra saber como é que vai ser essa brincadeira que a gente vai fazer de jogos competindo como se fosse a Copa do Mundo. Então se você ainda não segue o Aftermath lá no Instagram, é só chegar no Instagram, colocar AftermathBG e seguir a gente. E vamos pro programa de hoje. Antes de começar a lista, vamos explicar o que é um jogo econômico. São jogos que incentivam os jogadores a desenvolver e gerenciar um sistema de produção, distribuição, comércio e consumo de mercadorias. Em sua maioria, esses jogos costumam simular mercados. E a mecânica mais utilizada neles é o gerenciamento de recursos. E vamos começar o nosso Top 10. E antes que você comece a fazer comparação com as outras listas, aqui eu tô focando na parte econômica de cada jogo. Então tem jogo meu que pode ser preferido na minha lista total, e aqui ficar em outra posição. Na décima colocação, T-Souken. O sistema de geração de recursos no T-Souken é bem interessante. Você tem umas engrenagens que vão andando, onde você colocou seus trabalhadores pra poder pegar os produtos que elas vão gerar. E essas engrenagens giram uma vez pro rodada. Mas tem jogador que pode mover ela mais do que uma vez e mudar esse processo. O que traz uma dificuldade extra pro jogo. Quando você vai coletar os recursos pra você, você tem que ficar esperto, porque recursos como madeira e milho, eles vêm numa ordem pré-determinada. Por exemplo, a madeira vem antes do milho. Então você não consegue pegar o milho se você não tirar a madeira antes. É como se você tacasse fogo numa floresta pra depois poder plantar nela. E essa parte é importante porque o milho alimenta seus trabalhadores. E essa sequência pode atrapalhar seus planos na hora que você tiver que alimentá-los. O sistema de pegar pedra, ouro, também é bem interessante, porque todo mundo depende dessas engrenagens girando. Então por mais que você se programe, tudo pode mudar a qualquer momento. No canto do tabuleiro tem um trackzinho, que é como se fosse plantações que você vai investindo. Aquilo ali é fundamental porque você consegue pegar recursos extras quando faz uma ação de coleta. Então é meio que obrigação, no início do jogo, você já evoluiu uma dessas trilhas pra ajudar a sua tribo. Como por exemplo, eu vou coletar dois milhos, mas quando eu evoluir lá, eu pego um milho extra. Isso ajuda bastante. E a parte tensa dessa produção e desses recursos é que eles vão acabando. Como o jogo simula o calendário maia, tem uma hora que vai todo mundo morrer. Então quanto mais pra frente do jogo, mais difícil, mais caro fica você ter esses recursos. Então o Tisoken, pra quem tá acostumado a jogar jogos de gerenciamento de recursos, ele é bem interessante e bem diferente de tudo que você conhece. Na nona colocação, Em Porto Rico, cada jogador vai plantar suas coisinhas lá. Então você meio que já faz o seu próprio mercado de produtos. Se você vai investir em tabaco, índico, milho... Enfim, você já meio que foca no que você precisa. Porém, as construções disponíveis mudam completamente a forma como esse mercado vai funcionar. Quando você vai no mercado vender, você só pode vender um tipo de produto. Mas você pode ter a construção que você pode vender mais de um produto igual. E quando você vai embarcar os produtos pra ganhar ponto de vitória, você pode ter construções que influenciam nisso. Essas opções dos prédios em Porto Rico que fazem o jogo ser bem interessante. E deixa a economia dele variável entre as partidas que você for jogar. Pra mim, a parte mais tensa do Porto Rico é quando você consegue fazer um esquema de produção bacana, mas aí o cara que joga depois de você pega a opção de embarcar as mercadorias nos barcos. Cara, isso me deixa revoltado. E é isso que faz do Porto Rico ser um jogão. Não adianta você fazer um sistema de produção maneiríssimo se você não conseguir embarcar os seus produtos. Na oitava colocação, Viticulture. Você ouve as pessoas falarem muito pouco sobre Viticulture. Porque ele é um euro bem levezinho chegando no médio. Mas o sistema de produção de vinho e comercialização deles é bem maneiro. O desafio de você saber gerenciar quais são os trabalhadores que você vai colocar pra trabalhar no verão ou pra trabalhar no inverno deixa o jogo bem interessante. E na boa, eu consigo entrar forte no mundinho do Viticulture. Você preparar os personagens pra expandir a sua vinícola, decidir quais equipamentos você vai comprar no início pra facilitar a sua produção, qual tipo de uva que você vai produzir. E quem não viu meu vídeo do Viticulture, vê lá porque eu dou uma dica bem bacana. É fundamental você saber quais são os vinhos que você precisa pra fazer a entrega e ganhar ponto de vitória. Na sétima colocação, Panamax. Eu gosto do Panamax como um jogo econômico porque ali, por mais que você seja uma companhia, você não pode focar só na sua companhia. Você tem que comprar ações das outras e inclusive usar os barcos das outras companhias. Porque às vezes é mais barato você pegar um barco que já tá pronto de uma outra companhia do que gastar dinheiro fazendo um barco seu. E às vezes o tempo que seu barco vai levar pra atravessar não vale a pena. Então rola esse desafio de você pegar um contrato com um monte de produtos pra entregar e colocar ou no barco de outro jogador aonde você pode mover e o cara pode mover também pra te ajudar a chegar mais rápido ou botar num barco seu completo pra só você ganhar dinheiro. E outro ponto econômico interessante do Panamax é a valorização de cada companhia. Quando você compra ações de uma companhia, ela vai se valorizando. E se você comprar muito, ela vai valorizando cada vez mais. E isso vai dar dinheiro no final do jogo pra quem tiver ações daquela companhia. Então durante o jogo você vai ter que tomar várias decisões econômicas. Aonde que você vai colocar o seu dinheiro? Barco novo? Vou comprar a ação de uma companhia? Vou pegar um novo contrato? O que eu vou fazer? Então por isso que eu gosto muito do Panamax e considero ele um dos melhores jogos econômicos que eu já joguei. Na sexta colocação, Terra Mística e Gaia Project. A mecânica de Workplacement e de gerenciamento de recursos está presente nos dois. Mas não existe um mercado de valorização de mercadorias no jogo. Então não significa que você vai ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. Um lance bacana desses dois jogos é que quando você aumenta a sua cadeia de produção, você obrigatoriamente diminui outra cadeia de produção. Como por exemplo, quando você bota as casinhas normais, a mãozinha te dá trabalhador. Mas quando você coloca ali um entreposto, o entreposto entra na mesa, ele vai te dar dinheiro, mas a casinha volta e tampa a mãozinha do trabalhador. E é aí que o bicho pega. Vale a pena eu subir e perder o que eu tinha antes? No próximo turno, eu preciso de mais trabalhador ou de mais dinheiro? Então a sacanagem econômica do Terra Mística e do Gaia Project está nisso aí. Tem muita gente que faz um rush para fazer o Stronghold e o outro rush para fazer o Templo Boladão lá. Quando você faz esses dois, dali para baixo, é tudo tomada de decisão para saber o que você vai abrir mão no próximo turno ou não. Aí quando você constrói as igrejas, você ganha um poder divino que vão te dar mais coisas no outro turno. Então o sistema de gerenciamento de recursos e economias dentro da sua própria jogada. Você não interfere os outros. Não existe um mercado de ações e tal. Então é uma paradinha que você tem que resolver consigo mesmo. Na quinta colocação, True the Ages. True the Ages é o clássico de gerenciamento de recursos. Não existe valorização de mercado, mas existe o consumo dessas mercadorias. Mas o que faz dele especial? É uma mecânica que eu não vejo em nenhum outro jogo. O esquema de corrupção no True the Ages é maneiríssimo. Não adianta você ser o cara malandrão que produz bonitão, mas ficar com recursos sobrando aumenta a corrupção, o que faz você perder recurso e desanimar a sua civilização. Então a parte de gerenciamento econômico no True the Ages é tão importante quanto a cartinha que você vai escolher para poder construir. Não adianta ter uma maravilha bacana se você não souber gerir direitinho as suas mercadorias. E obviamente deixar o povo feliz sem corrupção. Na quarta colocação, Clans of Caledonia. Clans of Caledonia foi um jogo que me surpreendeu absurdamente. Porque eu esperava uma coisa e quando eu joguei era uma outra coisa. É um jogo de exploração de contratos e de produção e valorização de mercadorias. Você tem que focar no comércio. Produzir os itens, comprar na baixa e vender na alta. E essa gestão junto com a área contra o do tabuleiro é bem maneiro. No Clans você tem que ser um bom gerenciador, um bom explorador e um bom negociante. E também ter sorte de ter os contratos bons ali abertos pra você poder pegar. Na terceira colocação, Power Grid. Antes de eu jogar Power Grid pela primeira vez, um amigo meu virou pra mim e falou eu jogo Power Grid usando tabela do Excel. Tá de sacanagem usar tabela do Excel pra jogar um jogo de tabuleiro? Quando eu fui jogar eu entendi o que ele falou. Mas na boa eu acho muito cheat code utilizar uma tabela de Excel pra jogar Power Grid. Porque a graça do jogo é você tentar fazer a prospecção de o quanto aquela usina vai lucrar pelo valor que você tá pagando pra ela. Ou seja, você tem que saber muito bem como gastar o seu dinheiro. O esquema de leilão, o esquema de comprar os materiais que fazem a usina funcionar e quantas cidades aquela usina atende faz dele um dos jogos econômicos mais sinistros que tem. Às vezes você vê aquela usina com recurso barato e que atende um monte de gente mas que não vai durar tempo suficiente pra se pagar. E aí você quebra a cara. Pra mim, Power Grid é uma aula de economia. E não usa a tabela do Excel seu cheater. Na segunda colocação, Lisboa. Reconstruir uma cidade depois de uma catástrofe não é fácil. E o esquema econômico de Lisboa aonde existe uma supervalorização dos produtos que vão ficando mais baratos conforme o jogo anda. e a variação da taxa do banco pra que você tem que pagar pra fazer as coisas é bem bacana. Faz uma simulação bem real de como funciona o mercado. E a gente passou isso recentemente no Brasil com a greve dos caminhoneiros. Quanto menos tiver daquele produto mais caro ele custa. E o Lisboa simula isso perfeitamente. Você saber administrar tanto o seu dinheiro quanto os recursos que você produz pra saber se vale a pena vender ou utilizar pra fazer outros favores deixa essa parte econômica do Lisboa bem interessante. Se encontrar as outras coisas bacanas que tem no jogo que você pode ir lá pegar um favor do clero conseguir umas coisinhas extras que vão fazer a sua parte econômica ficar mais tranquila ou não. Em primeiríssimo lugar Terraform Mars Se você jogou Terraform Mars com as facções básicas você pode achar que ele não é muito econômico porque todo mundo começa bem sortido de coisas ali. Mas quando você joga cada um com uma facção diferente e que cada uma delas vai ter um foco de gestão de recursos o jogo fica bem diferente. Você ter que colocar o tile pra dominar os territórios pegar recursos que tem ali e ter as cartas necessárias pra melhorar a produção dos outros recursos que você tem disponível faz o Terraform Mars ser um jogo bem interessante economicamente. Você tá em Marte tá longe de casa deve ser uma fortuna conseguir um gole d'água lá e o jogo consegue simular isso. O esquema do tablo que diferencia a produção de quantidade de recursos que você tem é bem legal. Então esse gerenciamento de recursos faz com que você pense a cada turno a cada carta que você for fazer como vai ser a saúde econômica da sua empresa. Isso juntando com a área control faz o jogo ser sensacional. E o Terraformer é o primeiro lugar porque no conjunto da obra ele ganha de todos os outros que eu falei. Bem rapaziada a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito curte e compartilha pra ajudar na divulgação assiste os dois vídeos aqui do lado segue o Aftermath no Instagram pra participar da Copa Aftermath um forte abraço e valeu! e valeu!